E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera é o seguinte Hoje eu venho trazer pra vocês aqui o balanceamento, o tão falado balanceamento Tudo que vai mudar nas cartas, neste balanceamento, você vai conhecer hoje E quando vai acontecer, Bruno Clash? Sim, a gente já sabia que estava muito próximo Mas hoje temos a data, dia 12 do 6, isso mesmo, daqui 4 dias, dia 12 do 6, teremos um balanceamento no Clash Royale E não são uma, duas, três cartas, são muitas cartas Então você tem que ficar ligado nesse vídeo pra poder conhecer todas as mudanças do Clash Royale Mas antes, você não pode vacilar, tem que se inscrever aqui no canal Bruno Clash Então, se você não é inscrito ainda, essa é a hora, se inscreve aqui no canal Bruno Clash Estamos chegando a 600 mil inscritos e vai rolar uma trollagem muito louca Eu vou sair na rua com uma tatuagem temporária, escrito Supercell na testa, isso mesmo Vou tatuar Supercell na testa, o negócio vai ficar louco A rapaziada vai gravar comigo, o Gustovo, o Peixeto, a Melanie, Murilo, Iago, todo mundo vai sair pra gravar comigo com a testa tatuada Vai ficar desse jeito que você tá vendo aqui embaixo, galera Vai ser muito louco, mas pra isso, se inscreva agora no canal Bruno Clash E vamos lá pro vídeo, né, que eu quero contar pra vocês todas as mudanças do Clash Royale Então bora lá, já tô aqui na minha conta do desenvolvedor Pra mostrar pra vocês por que não é desenvolvedor Calma que você vai entender Bom, vamos aqui para o primeiro deck que vai ser modificado É esse deck que você tá vendo aqui Primeira mudança aí que vai ser gigantesca Que todo mundo já esperava E já sabia A morte da bruxa sombria Ou não, não sei Bom, vamos lá, vamos falar aí Eu já tô com a minha colinha ali do lado, então eu vou ver tudo E vou falar pra vocês agora tudo que muda no dia 12 do 6, rapaziada Vamos lá Bruxa sombria, galera Bruxa sombria que você tá vendo aqui do lado Libera 3 morcegos quando morre Agora, na anterior, ela liberava 4 morceguinhos Ou seja, anteriormente, ela liberava 4 morcegos quando ela morria Agora, a partir dessa atualização, ela vai liberar só 3 A gente pensa que não, mas muda um pouco, galera É um morcego a menos, uma batida a menos Cara, faz uma diferença assim Mas, totalmente, não sei Vamos ter que testar Mas não é a única mudança, não, galera Não é só isso que ia modificar nela, galera Pô, calma Bom, tá vendo essa velocidade da geração que aparece aqui embaixo? Isso mesmo ali, o terceiro item da esquerda? Isso mesmo A velocidade da geração é a velocidade que ele gera morcegos Hoje é 5 segundos, né, galera Mas, a partir do dia 12, será 6 segundos 1 segundo a mais Será que vai mudar tanto assim? Não sei, vamos ter que ver aí E nem a gente tá conseguindo testar ainda Ainda não temos disponível Se tiver, eu trago pra vocês em um outro vídeo Outra mudança, não foram Calma, não foram só essas duas mudanças Outra mudança vão ser nos morcegos Isso mesmo Os morcegos tão batendo demais Como você coloca ela pra defender Por exemplo, barril de goblins Corredores São cartas que chegam muito rápido Você tem que responder rápido E até mineiro, etc Os morcegos iniciais batiam muito rápido E eram muito difícil você conseguir chegar na torre Com a facilidade que a carta tem que ter Nesses casos de barril de goblins Corredor e até o mineiro Mas com a Bruxa Sombria você não conseguia Ela que alterava muito Mas agora não vai mais Os primeiros morcegos gerados pela Bruxa Sombria Vão ser um pouco mais lernos Isso sim é uma mudança meio complicadinha Bom, tudo isso daí Essas três mudanças A gente vai saber aí No dia a dia Se vai realmente fazer resultado Mas três mudanças importantes aí Três morcegos ao invés de quatro Quando morre Frequência de geração vai aumentar Um segundo aí na geração E os morcegos iniciais Serão mais devagar Mais lentos Bom, vamos lá Vamos para a segunda carta A segunda carta na verdade É uma que representa várias Eu tô aqui com a cura Mas funciona com cura Tornado e veneno E aí é uma outra coisa E ela vai ser modificada Para melhor Se você for pensar Para ser mais efetivo É o seguinte Hoje se você coloca duas curas No mesmo lugar Ele vai curar normalmente Como se fosse uma Mas o que acontece agora É que Se você colocar duas curas Você e o seu amigo Na batalha de clãs por exemplo Ele vai curar em dobro Ou se você colocar uma cura E colocar espelhado Uma outra cura Ela vai curar muito mais A mesma coisa com o tornado Vai ser um efeito muito mais forte A mesma coisa com o veneno Se você duplicar o veneno Vai ser muito mais forte ainda Então Vamos poder empilhar E poder acumular feitiços E ter um dano muito mais forte Como isso daí vai ser no jogo? Cara Nem imagino Nós vamos ter que testar juntos Bom Vamos lá Vamos para a terceira carta O tornado Eu já falei do tornado Parte boa Mas agora O tornado tem uma outra parte Que é a parte Meio ruim Bom Seguinte O tornado Hoje ele tem 3 segundos de duração Você está vendo ali Ele vai diminuir Para 2.5 segundos Galera Então Vai perder aí 0.5 segundos O tornado Em efetividade Beleza? A outra carta É o tronco Galera O tronco Teremos mudanças Vocês viram aí Provavelmente no vídeo do Nery Nery explicando Que acabou Naquele vídeo Que a galera do Japão Vazou da Coreia Não sei Daqueles doidão lá Vazaram A princesa não morria Para o tronco Mas não era porque Ela pegava O tronco pegava nela E ela não morria Mas sim porque o tronco Não alcançava Isso mesmo A escala do tronco A distância que o tronco Vai percorrer Não vai mais ser De 11.5 segundos Agora ela vai ser 11.1 Como tá aqui galera É isso mesmo Esse que tá aqui Não é efetivamente O que tá rolando Antes no jogo Ela está ainda Com 11.6 Mas agora sim Vai ser corrigido E vai acontecer O que tá rolando aqui Que é 11.1 Beleza? Bom Vamos para a outra carta Aqui A outra carta Que vai ter mudanças E essa também vai deixar A galera de cabelo em pé É no Gangue de Goblins Isso mesmo A carta Gangue de Goblins Vai sofrer uma mudança Galera Vai sofrer uma mudança E teremos o seguinte Galera É o seguinte A mudança é Na contagem Do Goblin lanceiro Isso mesmo Tá ali Os Goblins lanceiros Hoje Geram 3 Goblins lanceiros Essa gangue de Goblins Agora A partir da 12 Ela vai gerar só 2 Ou seja Serão 3 Goblins Da faquinha E 2 lanceiros Vão diminuir Para 5 Goblins E não 6 Como é hoje É Vamos ver né Bom A outra mudança É nos esqueletinhos Galera Isso mesmo Nos esqueletinhos A mudança é Nos esqueletinhos Que também é na contagem Hoje São 4 esqueletinhos Na contagem ali Mas Dia 12 Vão diminuir Para 3 Apenas 3 esqueletos Nessa unidade Que acabou sendo Uma unidade Muito utilizada Atrapalhando Até Bárbaros Elite Então complica E eles vão mudar A quantidade Dos esqueletinhos A outra carta aqui A Bandida Já é a sétima carta Que nós estamos falando Guarda aí Sétima carta A Bandida A Bandida Vai ter uma mudança Também galera Bom Tá ali ó Os pontos de vida Da Bandida Vão aumentar Em 4% 4% a mais De pontos de vida Para Bandida Vai deixar um pouco Mais forte E além disso O dash Aquela batida inicial Que é esse dano Por colisão Ele vai ter aí Uma mudança também Ele vai iniciar Mais rápido Ou seja Ela não para lá E começa a preparar Para se jogar Na tropa Ou na construção E bater Então vai ser um pouco Mais rápido essa ação Para tentar trazer ela De volta Para o jogo Não tá sendo tanto Utilizado assim Bom Vamos para a última carta Desse deck Do deck 3 Aqui Que é O dragão infernal Isso mesmo O dragão infernal Que também não é tão utilizado Agora vai ter uma mudança Os pontos de vida Do dragão infernal Vão aumentar Vão aumentar Em 7% Isso mesmo 7% a mais Nos pontos de vida Do dragão infernal Que já tem uma boa quantidade De pontos de vida Mas vai aumentar Outra mudança também É nos targets Aquele momento Que ele reinicia Acaba de destruir Uma tropa E vai para um outro target Para uma outra torra Para uma outra construção Esse momento Que ele trava E aí ele vai procurar Outra torra Para bater Ele vai ser 0.2 segundos Mais rápido Para acontecer Como vai ser isso no dia a dia Não sei Vamos ter que ver Se vale a pena Se a mudança na vida E esse retarget Vai valer a pena No dragão infernal Bom Vamos lá Vamos para o outro deck Que eu falei para vocês Falamos de 8 mudanças agora Vamos para o deck 2 aqui Onde temos mais mudanças Galera Isso mesmo Temos ali o morceguinho E é por isso que eu estou usando O aplicativo de desenvolvedor Porque eu não tenho ele na minha conta Porque não está liberado Né galera Mas antes De ser lançado Já vai ser modificado Bom Vamos lá A primeira carta modificada ali Desse segundo deck É a bruxa Isso mesmo A irmã da bruxa sombria A bruxa vai ter os pontos de vida Aumentados em 5% Mais 5% do ponto de vida Vai ter também Um raio de dano Diária Aumentado em 10% Então Também vai melhorar esse ponto Olha isso aí Fica ligado E também A frequência de direção É Do Dos esqueletinhos Nesse caso É Hoje Ela é de 0.7.5 segundos Agora vai ser de 7 segundos Ou seja Desculpe De 7.5 segundos Vai diminuir para 7 segundos Agora vejam a ideia A bruxa sombria Vai aumentar o tempo Para diminuir A quantidade de direção Essa aqui vai diminuir o tempo Para aumentar a quantidade De geração de esqueletos Para equilibrar É Faz sentido né galera Mas Não é a única mudança Não são as únicas mudanças ainda Também Como nos morceguinhos Os esqueletinhos iniciais Também vão ser mais lentos É isso aí Essas as mudanças da bruxa Agora O clone galera O clone galera Que também aí Não é tão utilizado E quando é utilizado Atrapalha muita gente O clone é legal Essa mudança é legal O efeito de clonagem Vai ser mais rápido Isso é o que eles falam Para a gente Ou seja A gente colocou o clone O efeito Sabe aquele momento Que ele Tu 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 E divide E faz duas tropas Então vai ser mais rápido Colocou Vai dividir na hora E já vai clonar rapidinho Não vai mais ter Tanta animação Não vai travar a tropa Vai ser muito mais rápido E tornar mais eficiente O clone Isso precisava né galera Bom A outra mudança aqui É no Ariete de batalha Galera A carta que Gustavo gosta tanto O Ariete de batalha Vai ter uma mudança também Que é muito legal Que é Os danos que destroem O Ariete Aquela marretona Que está em cima Não vai afetar Os bárbaros E isso faz Todo sentido né Hoje Se afetar Você perde um pouco a noção né Não pode Tem que acontecer como se fosse No príncipe das trevas Destrói o escudo Aí ele vem com força total E aí você tem que matar ele novamente É a mesma coisa No Ariete de batalha E vamos para a Carta de número 12 Aí a última mudança Que é Nos morcegos Isso mesmo Teremos uma mudança Nos morcegos Que nem foi lançado ainda Nem foi lançado Não temos a data de lançamento Mas já Vão mudar Lembra aqui que está escrito Tinha um errinho Que estava escrito ali ó Contagem de morcegos Cinco morcegos gerados E aí na descrição da carta Ele falava Quatro criaturinhas voadoras E orelhudas Aí a gente falava Nossa Cinco ou quatro Qual que é a ideia E aí eles falaram agora Nessa atualização Nesse balanceamento Teremos A quantidade ajustada De cinco Que está ali embaixo Que é o que valia Agora sim Vão igualar Com o que está descrito E vão ser Quatro morcegos E não cinco Isso vai diminuir um pouco A apelação dessa carta Porque realmente Esses morcegos Batem muito Cinco morcegos Via dar muito trabalho E por dois Delixir Cara É animal Bom Essas foram as mudanças Nesse balanceamento Do dia 12 Se você curtiu Já mete o like Se você não curtiu Comenta aqui embaixo O que você não curtiu Pra eu poder saber E aí a gente poder Reportar também Pra Supercell Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido O vídeo ficou um pouco mais longo Mas Se faz necessário Porque é o balanceamento Um dos maiores Que eu já fiz Aqui no canal Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Deixa o like É nóis Um abraço Fui! E hoje Mais que dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda E que vida me...